Cidade moderna tem alma? Que pergunta estranha, né? O que será a alma de uma cidade? Não digo nem a cidade moderna, as cidades em geral, ao longo da história, será que elas tiveram alma? O que seria a alma de uma cidade? Isso é uma pergunta importante a fazer, porque nós sabemos que, quanto à nossa vida individual, é muito importante que o nosso corpo corresponda à nossa alma. É uma das funções evolutivas do ser humano. E uma cidade, se ela tem alma, a gente também deveria conhecê-la e saber como fazer com que o corpo dessa cidade sempre corresponda à sua alma. Vamos fazer um rastreamento para a gente tentar chegar a isso. Voltando um pouco, utilizando o método mítico, voltando à origem das cidades, para que a gente possa encontrar esse nosso objeto de busca. O que é uma alma de uma cidade? Vamos lá, então. Como nasce uma cidade? Uma cidade, ela nasce, normalmente, por algum objetivo, que pode ser de diferentes naturezas. Pode ser de natureza econômica, um entreposto comercial, que ali se fixa uma aldeia que vai evoluindo para uma vila, e por aí vai, até chegarmos a uma pequena cidade. Ou pode ser um motivo religioso. Ali aconteceu algo de muito especial para algum culto religioso, para alguma religião, para algum credo. E ali se estabelece uma cidade, uma cidade sagrada. Pode ser por uma razão geográfica. Um rio passa por ali. Quantas cidades nasceram em torno de um rio? Pode ser por diversas razões. Mas, por alguma razão, em um determinado momento, as pessoas resolvem viver em conjunto. E chegam a uma conclusão que é sutil e está por trás de tudo isso. Que é a ideia de que juntos nós podemos ter muitas vantagens. De que juntos podemos nos potencializar muito. De que juntos podemos viver melhor e construir grandes coisas. Entenda bem, eu não quero aqui desvalorizar a vida no campo. Ela é fundamental, ela é importantíssima. E ela tem a sua alma. Mas a vida urbana, ela trabalha em cima de uma ideia. Da importância, das vantagens de vivermos juntos. E isso é um princípio. Um princípio universal. Que é chamado princípio da unidade. O que será princípio da unidade? A natureza trabalha com isso o tempo todo, gente. E é muito importante que a gente esteja consciente disso. E a cidade se encaixa também nesse protocolo, nessa via de evolução da natureza. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso? Olha só. Se você imagina várias partículas que estão andando por aí no universo. Que num determinado momento se unem e formam um átomo. Um átomo tem mais potência do que partículas soltas. Aí você junta esse átomo e forma uma molécula. Junta vários átomos. Forma uma molécula. Uma molécula tem mais poder do que um átomo sozinho. E aí vai em frente. Essa molécula talvez se junte e forme uma célula orgânica. Essa célula orgânica pode muito. Ela é a base da vida. E ela vai se unindo. Ela vai ter sido um corpo. A vida prospera. Através da união. Ou seja, a natureza sabe de um segredo muito profundo. Que quando você une as unidades de um conjunto qualquer. Quando você vai provocando coesão. Você vai ganhando poder. Que na união você ganha poder. A mesma coisa no macro. Você tem vários planetas. Vários objetos estelares voando por ali. De repente tudo isso se congrega em torno de uma estrela central. E aí você estrutura isso com distâncias, com ritmos, de uma maneira tal. Esse conjunto é tão harmonioso. Que num determinado momento pode viabilizar em uma dessas unidades periféricas. O nascimento da vida. Que é um prodígio. Ou seja, um sistema estelar. Pode muito mais do que um monte de corpos cósmicos viajando para tudo quanto é lado. A esmo. Ou seja, há uma potencialização quando se une. Isso é uma lei. E é uma lei muito antiga. Já dizia um grande filósofo chamado Pitágoras. Que as coisas todas vêm lá da unidade. Da unidade vem o dois, três, o quatro. Até que num determinado momento tudo chega ao dez. Que é a volta à unidade e a volta ao zero. Ou seja, tudo parte do zero, vem para a unidade e volta para a unidade e volta para o zero na década. Ele dizia que o grande caminho de todo o universo é a busca da unidade. De recuperar a união perdida. E essa é uma busca que se estende também para a humanidade. É claro. Quem é que não tem o sonho humano de fazer a humanidade uma família? Quem de nós não gostaria de vencer todos os elementos que nos separam? De vencer todos os atritos? De fazer com que a humanidade seja cada vez mais potencializada pelo fato de estar mais coesa. De estar mais unida. E com certeza a cidade trabalha também para esse objetivo. Para que unidos possamos nos potencializar. Então pronto. Aí nós chegamos na alma da cidade. A alma da cidade é a unidade. É a ideia de que nós juntos podemos mais do que separados. De que há vantagens, há ganhos de poder, há ganhos de potência, de capacidade de realização. Quando estamos juntos. Existe uma frase que se atribui a muitas pessoas. Alguns dizem que é do criador do McDonald's. Seja lá de quem for. É uma frase bastante interessante. Que diz que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E isso participa também dessa ideia da alma da cidade. Nenhum de nós, por muito brilhante que seja, sozinho, é tão bom quanto todos nós juntos. Nós juntos somos uma capacidade enorme de realização. E a cidade trabalha para essa função. Essa é a alma da cidade. Assim como muitas outras coisas no universo. Obedecem a essa lei da natureza. A cidade é também uma instituição que obedece a essa lei da natureza. Ela tem como alma gerar a unidade. Aproximar os seres. Gerar coesão. Bom, e o que ela vai desenvolvendo para gerar essa coesão? Ela começa a desenvolver facilidades, comodidades, tecnologias. Uma série de coisas que vão fazendo com que a vida se torne bem mais fácil. Bem mais cômoda. Vamos lá pensar um pouquinho a respeito disso. Vejam só. Dentro de uma cidade a gente tem coisas que isoladamente, sei lá, distantes geograficamente, sem muitos recursos, não teríamos. Temos a possibilidade de transporte que nos leva para todos os lugares. Temos a possibilidade da educação, da saúde, muito mais acessível, do lazer, dos esportes. Tudo muito mais acessível. Do consumo, inclusive. Mais fácil, mais acessível, mais seguro. Tudo concentrado no mesmo local. Compartilhamos todas essas coisas. Tudo isso é muito bom e faz parte daquilo que a cidade pode oferecer. Mas tem um risco que a gente tem que tomar cuidado. Que acontece a nível individual e pode acontecer também a nível da cidade. Que é a gente começar a achar que as comodidades são mais importantes do que a alma. Isso é um princípio filosófico que eu não vou desenvolver aqui porque a gente iria longe. Mas é fato que a gente faz isso individualmente. Nós temos uma alma, uma essência baseada em princípios e muitas vezes achamos que as comodidades valem mais do que ela. E uma cidade também pode cair nesse risco. Também pode cair nessa mesma tentação. De achar que se ela for somando mais e mais e mais comodidades, ela vai tornar-se cada vez mais eficiente. Sim, isso tem uma dose de verdade. Mas você teria que saber em que direção você gera essas comodidades. Para que elas não contrariem a alma da cidade. Que é o fundamental. Ou seja, que nós continuemos a trabalhar para estarmos juntos. Para que a gente possa vencer as separatividades, as exclusões. Para que a gente possa cada vez mais se potencializar mutuamente. Porém, com o desenvolvimento então de todas essas comodidades, a gente chega em um determinado momento, há um momento crítico. Onde o avanço das comodidades começa a gerar um esquecimento da alma da cidade. E aí surgem as bolhas. E surge o isolamento. Hoje, por exemplo, a moda nas grandes cidades é o condomínio fechado. Muito cômodo, muito interessante. Uma espécie de feudos contemporâneos, não é isso? Nós colocamos todo mundo ali juntinho, num canto só, uma muralha. E quem está dentro tem segurança, tem tudo. E quem está fora não tem nada. É uma forma de fugirmos das necessidades da cidade. Que é trabalhar pela segurança, trabalhar por acabar com as desigualdades sociais. Ao invés de trabalharmos para atuar sobre esses males, nós simplesmente nos defendemos desses males, isoladamente. E vamos gerando essa mentalidade de feudos, núcleos separadinhos, que só pensam em si próprios. O que mais que às vezes a tecnologia vai desenvolvendo? Hoje é tudo à distância. Ah, vocês vão dizer, mas isso é tão cômodo. Sim, é cômodo, sem sombra de dúvidas. Mas se nós considerarmos a relação entre aquilo que nos dá e aquilo que nos tira, nós temos que ver se realmente estamos ganhando com isso. Então nós temos o nosso trabalho à distância, é uma maravilha. Posso estar mais em casa, posso estar mais com os meus filhos. Temos a educação à distância. Temos às vezes a cultura à distância. Temos o consumo à distância. Basicamente, quase tudo está se tornando uma operação à distância. Facilita demais a vida. Não resta a menor dúvida. Porém, nós percebemos que na convivência, o ser humano, ele vai se potencializando e vai também crescendo. Na convivência, nós aumentamos o nosso limite de tolerância, de inclusão das diversidades. Nós aumentamos o nosso senso de fraternidade. Na convivência, nós ganhamos muito do aparato humano, dos valores humanos que tanto necessitamos para conformar uma civilização cada vez mais sólida, verdadeiramente humana. E ninguém pode negar que todas essas comodidades que a gente tem gerado têm feito com que a gente tenha um limite de tolerância à incomodidade cada vez maior. Ou seja, qualquer desconforto que a convivência gere, eu não suporto mais. Eu prefiro estar isolado na minha casa, que eu não tenho esse conflito. Porém, a superação desse conflito faria com que eu crescesse muito como ser humano, o outro também, e nós nos beneficiaríamos por trabalhar juntos. Disso se trata. Somos humanos. Nascemos uns para os outros. Somos seres sociais, por natureza. E todas essas comodidades que criamos, chega um determinado momento que elas vão na contramão da alma da cidade. Está certo. São cômodas, sem dúvida. Facilitam a nossa vida, sem dúvida. Pelo menos a curto prazo. Facilitam. Porém, será que algo que contraria a alma da cidade não está cobrando um preço caro demais? Será que se a gente levar isso ao nível extremo, será que não acabaremos inviabilizando a própria instituição da cidade que nasceu para que estivéssemos somando forças, forças para que estivéssemos juntos? Onde será que chegamos nesse limite? Eu achei muito curioso, logo depois que passou a pandemia, porque nós tivemos aí o aceleramento do trabalho à distância, de todos os elementos que se pode fazer à distância, e a pandemia nos proporcionou muito o desenvolvimento desse tipo de operação. Quando passou, muitas pessoas começaram a perceber que aquilo era mais cômodo, aquilo era mais econômico e tudo mais. Mas eu achei muito curioso, porque no Vale do Silício, houve algumas empresas que disseram, olha, é tudo, é muito cômodo, é muito econômico, mas nós vamos trazer parte das pessoas de volta para dentro das empresas. Sabe por quê? Porque as pessoas são muito mais criativas quando estão juntas. Eu acredito que esse achado que eles tiveram no tão famoso Vale do Silício é um achado que se estende a muitas outras coisas. Nós nos tornamos muito melhores como seres humanos quando estamos juntos. Voltando àquilo que já falamos, nos potencializamos, nos tornamos mais criativos, nos tornamos mais tolerantes, conseguimos fazer com que a civilização humana não seja simplesmente um sonho, se torne uma realidade. Então é muito interessante que a gente pense o que é que a gente está buscando no nosso desenvolvimento. Comodidades individuais ou cada vez mais conformar uma harmonia com essa lei da natureza que diz que nós existimos uns pelos outros. É uma coisa interessante, cerca de três anos atrás, uma revista que gosto bastante, que é a Scientific American, ela publicou um artigo que ela dizia o seguinte, que quando o Homo sapiens começou, 200 mil anos atrás, ele concorria com o Neandertal, o Neandertal se extinguiu e o Homo sapiens perdurou. E muito tempo as pessoas perguntavam, por que será que aconteceu isso? Até que chegou um determinado momento que um grupo de cientistas, isso não é a última palavra, mas é uma visão que eu achei interessante, chegaram à conclusão, pasmem, que o sapiens sobreviveu porque ele tinha uma capacidade de colaboração muito maior do que a do Neandertal. Eles se deram capazes de trabalhar em conjunto com qualquer membro da sua tribo, pelo bem comum, e isso nos fez sobreviver. Isso é a nossa natureza. Isso é a nossa alma, além da alma da cidade. Portanto, se nós começamos a desenvolver comodidades que traem a nossa alma e traem a alma da cidade, nós estamos de fato evoluindo, porque o que pedirmos a tecnologia, ela vai nos dar. Sem sombra de dúvida. Mas isso é realmente válido? E aí é o questionamento que eu gostaria de colocar para vocês. A questão de como nós podemos reverter tudo isso a favor da alma da cidade. Uma educação que cada vez mais contemple a necessidade de estarmos juntos, de estarmos uns com os outros, de recuperarmos lentamente essa noção da família humana, do que o bem-estar do outro me interessa, me diz respeito, é importante para mim, que a educação nessa cidade que tem alma seja voltada para relembrar que somos seres sociais e que vivemos uns para os outros. A cultura, a cultura é ótima, ela tem multi-instrumentos para gerar pontos de encontro, para que a gente tenha novamente elementos de coesão, que essa cultura e essa educação sejam voltadas para isso, para preservar a alma da cidade. Que a tecnologia também, porque se você pede isso a ela, ela vai te dar. A tecnologia é instrumental, que eu desenvolva uma tecnologia que cada vez mais gere vantagens de estarmos juntos e não estarmos separados, de voltarmos à coesão, de recuperarmos essa alma da cidade, que não coloque a alma em risco, nem do ser humano, nem da cidade. Espaços comuns, pontos de encontro, cada vez mais como um elemento importante dentro da cidade. E como eu falei, a cultura é ótima para gerar esses pontos de encontro. Criação e valorização da identidade da cidade. Tem certos pontos que já existem e que às vezes a gente teria que só reconhecê-los e voltar a valorizar. Nossa música da minha cidade é maravilhosa. A culinária, você já viu a culinária da minha cidade? Para mim é uma das melhores que tem. Ah, mas como a cidade é verde, como é maravilhosa. Enfim, valorizar os elementos que já temos. E também trabalhar também com argumento mítico, que também serve muito nessa hora. Saber trabalhar com a ideia mítica. Platão, ele falava a respeito da cidade de Tebas, na Grécia, que nasceu de um mito. A Admu teria enterrado os dentes de um dragão e daí nasceram grandes guerreiros, os espartos. E os tebanos tinham um orgulho grande daquilo. De serem herdeiros de um dragão, herdeiros de grandes guerreiros. A gente é capaz também de não só valorizar aquilo que já existe como elemento de identidade, mas criar também o nosso mito. Nós somos a cidade mais alegre. Nós somos a cidade mais receptiva para os visitantes. Nós somos a cidade mais fraterna. Nós nos preocupamos com todos os trabalhos sociais que existem. Trabalho pelas pessoas, pelos animais, pela natureza. Nós somos uma cidade solidária. Esses mitos, uma vez que você cria e as pessoas acreditam nele, eles se tornam realidades. E são elementos de coesão poderosos que a gente deveria saber trabalhar. Isso sempre foi utilizado ao longo da história. E tornar tudo isso uma realidade. Respeito e cuidado com os espaços. Ou seja, cada vez mais trabalhar juntos. Os bairros, o bairro mais verde, o bairro mais limpo, o bairro mais silencioso. E que essa tecnologia toda seja somada. E tudo isso trabalhe para proporcionar uma cidade com cada vez mais qualidade de vida. Cada vez mais elementos de coesão sejam gerados. Para que trabalhemos juntos, para que devolvamos à nossa cidade o espírito de comunidade, de uma civilização humana que está se estabelecendo ali. Ou seja, há muitas possibilidades, há muitas ferramentas. E por fim, para que não percamos a noção fundamental de tudo isso. A importância de lembrarmos que vivemos uns para os outros. Que todas as ferramentas culturais sejam utilizadas. Para que a gente não esqueça que nascemos uns para os outros. e que a cidade, preservando a sua alma, que é essa, se torne um fator de coesão. De coração com coração. Que é a origem da palavra concórdia. Que a cidade seja um núcleo de vida humana. Que seja uma cidade com alma. Obrigada. Obrigada. Obrigado.